e quer comprar conta topzera pessoal benix mods cara é seu super recomendo ps4 ps5 xbox pc os melhores pessoal essa aqui o fbi gamer assina embaixo pessoal contato na descrição corre lá não perca tempo e aí o o o o o o o o Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora lá, molecada, fazer esse traje topzera aí do Sniper. Vocês que é de guerra e gostam, olha que traje legal pro Sniper, né? Já mostrei o vídeo aí. Então vamos lá pegar? Não! Vai sim, moleque. Pede pra sua mãe, vê se ela deixa você pegar esse traje. A minha mãe deixa. É, cara, esse traje é da hora, cara. Olha como é que ele anda. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, segundo prazo. Ai, pai, para! É, vai dar pra você estretar legal, hein? Então ele é... Bora lá pra loja de roupa. Ah, vaca braba, desculpa aí que eu tô com a voz zoada, hein, pessoal? Vamos lá, então. Pronto, chegamos. Vamos aqui começar por calças. E vamos em calças de cargo. Aqui, ó. Pra mim é o número quatro, tá? Calças de cargo. E agora vamos procurar a selva pêssego. Essa aqui, pessoal. Cargo selva pêssego, tá bom? Número quinze pra mim. Coloca ela. Vamos aqui em sapatos. Botas. Essa aqui, pessoal, ó. Botas PVC Berges, tá bom? Vamos colocar essa aqui, ó. Coloquei. Fecha. Vamos aqui em acessórios. Aqui, clique aqui. Acerta pra direita. Vamos aqui em cachecóis. Coloca esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Cachecó, deserto, canela. Coloca ele. Já vamos em luvas aqui. Em luvas aqui. Vamos colocar essa daqui, ó. Isso aqui tá bom. Tática selva pêssego. Coloca ela agora. Sai e vai em óculos. Vamos pra óculos agora. Aqui, ó. É stand de tiro. Eu vou fazer aqui esse guns. Aqui, ó. Laranja, que eu acho muito top também. Pra sniper, tá bom? Então, eu vou colocar o óculos agora. Fecho tudo. Vamos aqui em blusas. Aqui em blusa, pessoal. Vamos aqui, ó. Em coletes utilitários, tá bom? Clica aí. E vamos nesse aqui, ó. Colete de placa outono. Coloca ele agora. Volta. E vamos em blusas de serviço. Clica aí. Blusas de serviço. E vamos colocar essa daqui, ó. Colete, combate, deserto. Tá bom? Clica nela. Fecha tudo. Vamos aqui em chapéus. Chapéus, roupa velha, as latas. Chapéus. Vamos aqui em chapéus de pano. E vamos achar o chapéu aqui, topzera aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar esse aqui. Aba, alta, outono. Tá bom, pessoal? Fecha tudo. Vai no menu de interação. Vamos aqui em estilo. Paraquedas. Coloca ligado. E coloca essa mochila, combate, deserto. FBI, eu não tenho essa mochila. É só ir na loja de arma que tem, tá bom, pessoal? Mochilas de paraquedas se compra na loja de armas. Sabia, não? Pronto. Coloquei a minha. Agora sim. Eu vou lá para a loja de máscara. Ah, vai acabar. Pronto, pessoal. Cheguei na loja de máscara. Senta para a direita. E vamos aqui, ó. Máscaras. Aqui, ó. Máscaras de esqui. Clica aí. E vamos colocar essa daqui, pessoal. Esqui, selva, pêssego. Coloca ela. A FBI sumiu, chapéu e óculos. Calma. Ó, colocou aqui, pessoal. Agora vamos salvar o nosso traje. Salva. Pronto. Salvei. Meu traje vai chamar Sniper. E agora vamos lá para o telescópio bugar. Pronto. Cheguei no telescópio. Pessoal, bugar no telescópio é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? Dá uma corridinha. Chegou no telescópio, se senta para a direita e vai abrindo o menu de interação. Vai apertando até abrir, ó. Abriu, ó. Tá bom? Se ele olhar o telescópio, não tem nada. Você sai, corre de novo, passa pelo telescópio e põe, se senta para a direita. E vai apertando o menu de interação até abrir, tá? Quando abrir, vocês vão aqui em estilo, acessórios. Vamos começar aqui com o chapéu, né? Vamos começar com o chapéu aqui. Vamos colocar o nosso chapéu lá. Pessoal, ó, meu chapéu é esse aqui, né? É a botona. Repara que o meu cachecol sumiu. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Cachecóis. Clico. E vou colocar o meu aqui, ó. Olha lá. Cachecol, deserto, canela. Coloquei de novo, ó. Não esquece de fazer isso não, tá bom, pessoal? Agora vamos colocar o óculos lá. Ó, lembra que eu queria o gans laranja? Então, vou colocar o meu. Se for o skill urbano seu, o outro cinza, você coloca agora nessa hora, tá bom? Fecha tudo e sai. Tá aí, pessoal. Tá feito o seu traje do sniper aí, ó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, compartilha aí. Deixa aquele like aí. Dá uma força pro canal, tá bom? Tá difícil gravar, hein, pessoal? Então, não esquece de deixar aquele like, não. Só os melhores que deixam like, hein? Se eu já reparei, já. Molecado doida, molecado maluca, molecado de xarope. Partiu. Fui. Então ele é? É. Tchau, tchau. Tchau.